Bom dia, bom dia, bom dia, bom gente, já vou bem cedo hoje, minha folga, segunda-feira, levei o Zavi pra escola, deixei o Daniel aqui na minha mãe, fui lá no cafezinho de uma amiga, voltei, agora eu tô indo de novo, vou pra rua, vou levar um satélite do cabrão, a gente vai resolver umas coisas na rua. Hoje tá bom, tô com um pouco de dois ouvidos, garganta, de olho, mas tô passando assim muito bem. Vamos lá embaixo resolver umas coisas, depois vou vir buscar o Daniel, vou pra casa fazer alguma coisa lá, fazer almoço, vou fazer o almoço, o Abrão ainda vai em Faro depois. E é isso, vou mostrá-lo um pouquinho de hoje e vamos lá encontrar o Abrão. Pessoal, hoje eu tô muito feliz hoje. Sabe quando a lombriga chama, quando ela tá em polis, eu não tenho polis, eu tenho. Gente, olha o que eu encontrei aqui e eu vim pensando nessa caixa hoje. Uma tristeza, pessoal, 8 euros. Vem de cara ali com ela, a última na lojinha. 8 euros, pessoal. Primeira vez em 12 anos, pode ir abrindo. E eu comprei também essa coisa também. Vamos procurar um lugar pra sentar. Comprei aqui de coalho, eu vou me matar hoje, meu pai. Isso aí como que, grelhado? Ah, grelhado é uma delícia, papai. Acho que isso aí eu nunca comi, não, mas isso aqui já. Mas faz tempo que eu não como, será que eu vou gostar? Ah, filha, se você não gostar, eu gosto eu, né, velho, pessoal? Calma, vamos procurar, ali deve ter um banquinho pra nós tentar. Nós vamos tentar e vamos comer. Não vou nada, vamos embora. Então vamos comer logo em pé. A sensação é meu, tá? Eu comprei aquela caixa por causa do sensação, mas eu vou comer ele depois. Agora eu vou comer um prestígio e um chiquito branco. Mas assim, o gosto... Comendo tal de loló. Eu digo que é uma coisa. O do Lidl é o que é mais gostoso. O chocolate mais baratinho que a gente tem aqui é melhor que isso. É verdade. O chocolate ruim. Tá parecendo o sabão. Claro, é rancho. Mas eu acho que o prestígio vai ser bom. O que que foi? Tá com frio aí? Não. Falou lá, pessoal. Rapidinho, olá. Então tá bom. Ele tomou banho agora. Estamos indo buscar o Davi, gente. Está frio. Eu tô com uma mão na câmera e a outra no carrinho. Vou buscar ele agora. Quando chegar, tenho que terminar umas coisas em casa. Vou mostrar pra vocês, tá bem? Tá. Tá. Tchau, tchau. Bom, eu já passei aqui nessa rua hoje. Fui, voltei, fui e voltei de novo. Agora eu tô indo buscar o Davi, né? E assim, pessoal. Passando aqui agora. Falar pra vocês. Se inscrever no canal. Comenta. Compartilha. Pode comentar o que vocês querem ver aqui. Se tiver alguma curiosidade sobre aqui em Portugal. Alguma pergunta, alguma coisa, pode comentar aqui embaixo. Descansar, porque eu venho correndo. Já tá em cima da hora. Pera aí. Davi, Daniel. Não põe o pézinho pro chão, tá? Não. Tá dando sino. Já são três horas da tarde. Vou chegar ali. Pra pegar o Davi. É isso, gente. Se inscreva, compartilhe. Deixa o seu like. E comente também a opinião de vocês. Pra estar ajudando no crescimento do canal. Oi, pessoal. Cadê vocês daqui a escolher? O Daniel e minha mãe virem me buscar, então... Agora eu vou me mostrar uma dança, ó. Ó, vai derrubar o iogurte. E hoje foi tudo bem na escola, Davi? Tava muito frio de manhã, Davi. Hoje o Davi chegou atrasado. Mas só uns cinco minutinhos. Primeira vez que ele chegou atrasado. Temos aqui o nosso pequenino tomando o lanche também. Pãozinho com iogurte, né, Daniel? Eu tô com o pão da minha escola. Eu acho que o Daniel casou hoje. Tá bom. É, né? É bom, né? Né, Dani? Bom, gente, eu e o Davi... Estamos aqui e o Daniel também. E aí? Pra gente... E o meu pai também, também? Encerrar o nosso vídeo de hoje. Vou deixar. Pra encerrar o nosso vídeo de hoje. Então, tchau. Tchau, pessoal. E o meu amor. Agora vamos levar ele pra descansar, porque ele acordou cedo. O Daniel também vai descansar? Não. Não? Vai brincar mais? Não. Ele vai brincar mais, então, pessoal. E é isso. Deixe seu joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Tchau.